Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida. Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Paz e bem, caríssimos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Sabor da Palavra. Após um mês da ressurreição de Jesus Cristo, ainda na espera do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, os primeiros discípulos começavam a libertar-se do medo e a incendiar-se interiormente, recordando as palavras do Mestre. Assim como eles fizeram memória, nós também hoje fazemos com os Evangelhos, o que nos apresenta a Igreja. Nesta semana, somos interligados por uma mensagem de amor, de Jesus ao Pai e aos irmãos, que foi a essência do seu Evangelho. E neste novo olhar do amor, que a ressurreição cubra um profundo sentido, experimentamos que só o amor tem a capacidade de levantar o que está morto. Pelas palavras de Jesus, entendemos que a sua mensagem vem do Pai, da sua intimidade com Ele. Nisto, Ele apresenta uma chave à atitude de escuta, porque Ele deu a conhecer o que ouviu do Pai. Esta atitude é uma característica essencial dos amigos. Ele chama, com ternura e proximidade de amigos, aos seus discípulos e àqueles que o ouvem. É interessante olhar a diferença do servo e do amigo que Jesus nos propõe. O servo é aquele que não sabe o que o Senhor faz, nem questiona o que o Senhor faz. Neste vínculo de amizade com Jesus, é que nós, é que nos introduz na dinâmica do seu mandamento do amor. Só experimentando esta dinâmica, por cada um de nós, é que podemos nos tornarmos capazes de amar o outro. Em tudo isso, se expressa uma das coisas mais profundas e transcendentes do anúncio de Jesus Cristo. Neste mês dedicado a Nossa Senhora, a Nossa Mãe Maria, como exemplo que foi de profunda escuta de Deus e de uma imensa capacidade de amar, que com a sua graça, cada dia possamos tentar e aprender o amor de Jesus. Paz e bem a todos. Você acompanhou O Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.